Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estamos de volta aqui com Breakwaters, eu fiz um videozinho mostrando o jogo pra vocês aí uns dias atrás e o feedback de vocês foi demais galera, e eu vou trazer uma seriezinha dele pra vocês né, eu andei jogando e acabei aprendendo algumas coisas e só que tem um probleminha, eu perdi o meu save que eu já estava jogando, o que eu fiz? Criei um save novo e reiniciei aqui a minha jogatina, a minha gameplay pra trazer pra vocês essa seriezinha né, pessoal vocês viram no primeiro vídeo aí que a gente já tinha construído né, essa bancada aqui, a Workbench né, vocês vão fazer aí pelas primeiras missões de vocês, a Workbench, fiz aqui uma fogueirinha né, pra gente assar uma comida e fiz algumas caixas tá, isso aqui tudo pra agilizar aqui o nosso lado né, aqui nas missões que a gente faz, eu tô numa missão onde eu tenho que ir até o tesouro né, a gente deu pra gente um tesouro aqui e a gente tem que ir lá procurar pra ele, mas pra gente procurar esse tesouro né, ir atrás desse local a gente tem que fazer a pá ó, a pá só fica disponível aqui na sua Workbench ó, eu tenho ela aqui disponível, eu vou precisar de Tree Branch, Seiya Glass e Hard Dead Shell galera, vamos ver se eu já tenho esses itens aqui, eu acho que vai faltar realmente só as folhas de bananeira né, e a gente vai partir explorar um pouquinho, eu achei esse jogo sensacional pessoal, eu gostei muito de jogar ele e tem muito conteúdo pra mostrar pra vocês aí tá, eles acabaram de atualizar e colocaram algumas novidades aqui, uma delas é o encanamento né, a gente já tinha aqui umas construções e tal, mas eles colocaram a gente poder mexer com irrigação, tá vendo ó, tem um lugar pra colocar água, estocar que é o barril e tem os, no caso os encanamentos ó, tão vendo, eles adicionaram isso aqui pra gente testar, mas pelo que eu entendi, aqui nessa ilha a gente não vai poder construir a nossa base, isso aqui é uma ilha inicial pra vocês aprenderem um pouco sobre o jogo, e até por isso vocês vão ter que fazer as missões tá, depois que vocês fizerem essas missões, vocês vão poder explorar várias novas ilhas, que não é só essa ilha que tem aqui ó, a gente tá nesse arquipélago, tão vendo, e aqui em volta ó, existe mais alguns locais que vocês podem explorar tá, eu acho que em breve, quando tiver lançado realmente esse jogo, eles vão adicionar muitas ilhas pra explorar né, porque aqui o base é aventura e exploração, e eu acho muito maneiro. Como vocês podem ver ali nos nossos status, a gente tá com um pouco de sede né, a fome até que eu consegui controlar bem aqui com os itens, só realmente a sede que está me matando, eu achei o mais viável a gente realmente derrubar árvores pra pegar o coco pra hidratação, pessoal, tem também um outro item que vocês cozinham aqui ó, deixa eu ver, deixa eu mostrar pra vocês, ó, o coco, a gente comendo ele, ele vai dar hidratação ó, dá 5 de hidratação cada coco, então vocês tem que comer muito né, eu descobri também na minha jogatina, que essas, esses corais aqui, eu acho que é coral, eu não sei o que seria esse daqui né, mas pegando esse daqui ó, vocês vão, isso aqui eu acho que é frutos do mar né, eu acho que é frutos do mar isso aqui ó, esses frutos do mar, se vocês pegarem ele e cozinhar ele na fogueira, ele também dá um pouquinho de hidratação pro seu personagem, beleza pessoal? Bom, vamos ver o que que vai faltar aqui, eu acho que eu vou ter que derrubar alguns coqueiros, já vou aproveitar que tá ficando de noite, e vou começar a pegar aqui os itens que eu necessito ó, eu estou sem espaço na minha mochila né, eu vou mostrar pra vocês uma parada que eu aprendi aqui ó, que aqui, vocês podem fazer as mochilas de vocês ó, olha que facinho pra fazer ó, são 15 ceia glass e 4 sticks, você faz a primeira bag, os outros engrãs pessoal, vocês só vão desbloquear conforme vocês forem construindo, então por exemplo, eu quero desbloquear esse segundo chapéu, então eu preciso fazer o primeiro chapéu, já fizemos aqui o nosso primeiro chapéu, vamos adicionar no nosso personagem ó, até que ele ficou bonitinho, aí ó, tá funcionando bem, e vamos cozinhar aqui, deixa eu ver, eu não tenho madeira, então eu vou ter que pegar aqui alguns troncos, o bom é que fica tudo no chão, vocês podem deixar assim ó, e ficar pegando esses palm logs né, eu tô usando o palm log porque ele dura mais tempo pra queimar, aí é mais fácil de adquirir aqui na ilha né, apesar dele ser um pouquinho, o stack dele ser somente 10, mas eles são muito bons na hora que você quer cozinhar, você vê que cada uma delas, ó lá, ficou pronto ó, vocês veem que eu não tenho espaço, então jogou no chão o item né, mas tudo bem, mas funciona bem a parada, a gente tem que pegar bastante osso, pelo que eu vi, a gente consegue fazer umas armaduras, mas, tudo realmente precisa farmar né pessoal, vamos comer aqui pra dar alguma hidratação pra gente, e vamos comer uma carninha, pra recuperar a nossa fome, beleza, pra fazer aqui a nossa, pá, eu vou precisar pegar, mais ceia glass, no caso 10, e 3 tree branches, deixa eu dar uma olhada, eu acho que eu devo ter a ceia glass ali, que eu andei farmando, e a tree branch, a gente pega aqui, diretamente dos coqueiros ó, é meio que o galho dela né, aí, 3 tree branches, ótimo, eu deixei aqui no baúzinho, do nosso amigo aqui, um monte de item ó, todos os itens que eu peguei, eu deixei aqui, a gente tem alguns corais, e temos também, é, o que a gente precisa, que é o ceia glass ó, acho que agora, eu vou precisar de sticks também, deixa eu guardar isso aqui, vou pegar alguns sticks, pra gente fazer a nossa primeira mochilinha, isso aqui vai ajudar bastante a gente, na nossa exploração, a gente vai poder trazer, mais itens né, na hora que a gente estiver explorando o mapa, eu vou fazer aqui ela, beleza, consegui fazer, a minha mochilinha, agora pra fazer, a gente aqui ó, deixa eu ver, aqui, aonde que tá meu Deus, aqui ó, ferramentas, pra fazer a ferramenta, eu vou precisar de mais alguma ceia glass, vamos lá, vamos atrás lá, antes, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar esse osso aqui, pegar minha bag, e deixa eu equipar minha bag, ó, já vai liberar alguns espaços a mais, pra gente né, esses itens aqui pessoal, não, joguem fora, todos esses itens, vocês vão usar, então, faça as caixas aí, o mais rápido que vocês puderem, e já deixa aí, preparado pra vocês, enquanto vocês precisarem, craftar os itens né, eu vou sair já, pra explorar pessoal, pra fazer essa missão, mas antes, vamos terminar de craftar aqui, o que a gente precisa, nossa, olha o tanto de, de tree branch, deixa eu pegar esses itens, e levar pra lá, pra ficar mais fácil pra mim, vou doar lá, pra minhas caixas, valeu meu filho, obrigado por guardar pra mim, o meu loot aí, agora eu vou deixar meu loot aqui, vamos guardar isso aqui, esses peixes, por enquanto é isso, vamos ver aqui, vamos construir a nossa pá, né, isso aqui a gente vai poder, caçar os tesouros, deixa eu dar uma olhada, pra gente construir aqui, uma arma, a gente tem aqui, de armas disponíveis, pra gente, a espada, um martelo, né, pelo que eu vi, temos o arco, e temos a spear, eu cheguei a testar a spear, mas a spear, ela não, não é de bater assim, igual a espada, ela diz jogar a distância, uma arma a distância, então é interessante, de vocês utilizarem ela também, mas eu vou fazer a espadinha aqui, que eu acho que é mais viável, porém, vou precisar de algumas conchas, dos caranguejos, né, vou ter que pegar alguns deles aí, deixa eu só guardar esses loots aqui, antes da gente sair, não adianta a gente sair, com um monte de loot aí, no braço, e não ter como, trazer o que a gente precisa, deixa eu procurar aqui a noite, um pouquinho mesmo, vamos ver se a gente encontra, é, pra quem tá chegando novo no jogo, pessoal, pra vocês criarem alguns itens, igual esse item que expande a água, né, que é o cajado do Moisés, vocês vão ter que pegar, esses cristais, que tem amarelos, ó, aqui já achei os caranguejos que eu precisava, vamos pegar aqui, hein, meu filho, os inimigos daqui são bem tranquilos, tá, pessoal, mas eu sei que na outra ilha lá, a gente vai ter uns inimigos meio, hardzão lá, mais difícil da gente matar, por isso que a gente tem que, procurar evoluir aqui primeiro, antes da gente sair desse local, já tá ficando de dia, vamos coletar aqui o máximo que a gente puder, por enquanto, a nossa, a nossa, nossas armas, né, equipamentos e tal, não quebram, ainda bem, pessoal, mas eu acho que em breve, eles vão adicionar a parada de durabilidade nos itens também, eles estão adicionando aí, o time que tá, por trás desse projeto aqui, eles são bem competentes, e, cara, os caras são, muito, bons, nessa questão, de criação aí, de jogos, né, eu acho que esse jogo aqui vai dar muito bom, vai ser um jogo de aventura muito legal, pra gente jogar aí, né, com seus amiguinhos, né, quando liberar o cooperativo, eu na verdade nem sei se tá liberado ainda o cooperativo, talvez, pode ser que sim, mas eu não consegui ainda falar com o Camargo, pra gente jogar, epa, lá vem os troll, hein, pessoal, esse daqui é os inimigos iniciais, aí, ó, vai pra lá, meu filho, vai pra lá, aí, tô pegando mais algumas coisas, vamos pegar aqui, deixa eu pegar esse cristalzinho, a gente vai precisar de alguns deles, né, pra gente explorar alguns, alguns locais, então já vamos garantir eles aqui, ó, vamos matar esse inimigo, ele é bem lento, mas ele dá um stun, galera, se ele bater no chão, vocês vão ficar estunados, hein, aí, ó, ó, nessa área aí, se vocês não ficarem espertos, vocês tomam um stun, hein, você vê que pra bater de frente com ele não dá, a gente tem que bater realmente e tentar correr, ó, por enquanto, eu acho que não tem ainda dash no jogo, seria uma coisa legal deles adicionarem, né, e a gente vai ganhando, né, conforme você faz as coisas, a galinha, vou matar a galinha, ó, 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 peguei o ovo dela, nossa, mano, desculpa, galinha, não tem como criar a galinha, ó, a galinha ataca, galera, ó, sai, meu filho, essa galinha é sua, agora ela é minha, ó, a galinha correndo de mim, velho, a galinha deu nó no imperador, tudo bem, vamos tentar matar essa fila da mãe aqui, pra gente curar nossa vida, pessoal, é só a gente pegar, aquelas algas que ficam à noite, na água, brilhando, ele, eu acho que é o único item de cura que tem no jogo, se tiver mais alguma coisa, nas outras ilhas eu ainda não descobri, mas aqui nessa ilha, a gente consegue, pegar somente à noite, então o interessante era farmar, ó, não tem como farmar eles, mas tem horas que eles trocam os cristais azul aí, não sei se, pra que que serve ainda, não dê uma olhada, opa, eu já tô cheio? Sério, velho? Ah, nem, mano, ah, o que que eu vou jogar? Ah, vou ter que jogar isso aqui, e eu preciso levar esse osso, o osso, inventário full, o que, mano? Aí, peguei o osso, galinha morta, pena, mano, olha isso aqui, galera, onde que vocês viram a correnteza, funcionar dessa forma no jogo, cara, muito massa, né, muito divertido, beleza, acho que eu já consigo voltar lá e fazer a minha espada, e os itens que eu preciso pra explorar, já vai ser o suficiente, pra gente poder partir lá pro tesouro, né, a ilha não é tão distante assim, as ilhas aqui são bem pequenininhas, vem cá, meu, vamos coletar mais alguns aqui, já que a gente tem espaço, aí, ó, maravilha, e a gente encontra tesouro aqui também, pessoal, no jogo a gente tem uma moeda, que a gente pode comprar alguns itens de um comprador, esse comprador a gente vai ver ele daqui a pouco, né, quando a gente terminar aqui, as missões desse mapa, vocês vão ver aí o comprador aparecer, ó lá, ó o bichão lá, o bichão tá só de olho na gente, pessoal, eles tão só observando ali, ó, os bichalhos eu deixei aqui, ó, vamos guardar esse osso, vamos guardar este daqui também, este daqui, e vamos pegar aqui o stick, beleza, vamos criar a nossa espada, aí, ó, você vê que quando você cria uma, ela já desbloqueia a outra, tá vendo, eu tenho um machadinho pra gente fazer aqui, é o machado 2, né, nível 2, mas ele precisa de redstone, pessoal, esse redstone eu acho que não tem nessa ilha aqui, ó, então a gente tem que procurar esses itens aqui em outras ilhas, né, vamos ver aqui a bag, a gente consegue fazer, é, a gente já consegue fazer a segunda bag, ó, nossa, precisa de 60 ceia glass, meu amigo, ah, eu tenho aqui, ó, 60 ceia glass, eu tenho, é, deixa eu guardar essa carne, eu acho que eu já consigo fazer, ó, a segunda mochilinha a gente já consegue fazer, pessoal, cadê mochila, mochila, aqui, vestimento, float bag, aí, pessoal, já desbloqueei a terceira também, ah, ó, nem é bom a gente jogar fora a pequenininha não, hein, você usa a pequenininha pra fazer a última, então vamos guardar aqui, deixa eu, colocar esses itens pra cá, vamos guardar essa mochilinha pequena, uai, por que que eu não consigo? Só porque ela tá ativada, tem que tirar ela primeiro, é isso? Inventário full, e essa aqui a gente ativa aqui, que é uma sacola, beleza, nossa, não é tão maior assim, mas tudo bem, já vai ajudar, né, vamos deixar essa daqui guardada, então, pra gente fazer ela, é, como vocês podem ver, eu tô com bastante sede, mano, esse é o problema aqui no jogo, é a sede, mano, eu acho que a sede desce muito rápido, né, a gente toma muito prejuízo na hora de fazer essas paradas, vamos ver, ó, eu vou ter que cozinhar agora, a fogueirinha também não ajuda, né, fogueira em vez de pegar e gerar três itens, quatro por vez, não, ela só cozinha um por vez, eu acho que deve ter alguma fogueira maior depois, né, então eu não posso também só reclamar, impera, tem algum lá por trás disso daí, os desenvolvedores devem saber, bom, vamos lá, vou colocar pra cozinhar aqui, pra gente não morrer de sede, né, não tem problema, eu não vi problema em morrer nesse jogo, até porque, no outro save eu morri, e não teve nenhum problema, pessoal, não vi perder, alguma coisa aqui, pode ser que talvez experiência, né, talvez a gente perca a experiência, não sei dizer, vamos lá, agora que a gente já tem a pá, vamos dar uma olhada no mapa, a gente vai ter que atravessar ali, é, é na ilha maior, na esquerda, tá, deixa eu ver onde que é isso aqui no mapa, né, a gente tem que ir, é, a gente tem que ir reto, é, é literalmente, nessa direção aqui, ó, vamos antes que fique noite, bora lá, ah, deixa eu falar com ele antes, né, vai que eu tenho que pegar alguma missão com ele aqui, deixa eu ver aqui, olá, meu amigo, eu fiz a minha pá, ó, ó lá, ele pediu pra gente fazer a pá, isso, já tô com a pá, ah, ele deu pra gente uma poção, ó, hum, você precisa da relíquia, ah, a gente tem que encontrar esse lugar, pessoal, tem um tesouro escondido aqui dentro desse, dessa piscina, tá vendo, então tá, vamos explorar o mapa agora, pessoal, deixa eu até pegar a minha espadinha na mão agora, que agora eu estou armado, e aí, dona galinha, você vai mexer comigo agora? Aqui, vem não, vem não, dona galinha, eu tô ansioso pra que desbloqueie logo, pra mim poder fazer um barco, poder fazer aquele, aquele barco voador, né, que ele tem também, cara, tem muita coisa pra construir aqui, deixa eu ver aqui que são esses itens, Chicken Feather, ó até onde veio, galera, os itens que a gente deixou na maré, que da hora, velho, imagina o trabalho que esses caras tiveram pra fazer a física, né, desse jogo, pessoal, é coisa de louco, mano, eu acho que a ilha é aquela ali, ó, que tá ali na frente, opa, deixa eu já aproveitar aqui, deixa eu pegar uns mariscos aqui, né, pessoal, aí, ó, deixa eu pegar uns mariscos aqui, que isso aqui é bom, ó, sempre que a gente vê mariscos assim, a gente não pode deixar pra trás, não, aqui também, aí, ó, aqui tem os cristal, eu não vou, eu não vou tirar esse cristal ainda, não, não tem nenhum tesouro por aqui, né, epa, ó os inimigos, vamos ver agora se a gente enfrenta eles com a, com a espada, a espada tira o mesmo do machado, não sei não, se compensa, hein, nossa, tem uma porradana dele, quase morrendo, pessoal, a espada é um, ela pega um pouco mais grande, né, opa, ó lá, dropou um cristal aqui, galera, interessante, deixa eu desviar desse outro, essas pedrinhas arredondadas aí, ó, que é esse bichinho, tá, pra vocês ficarem de olho aí, ó, opa, eu escutei algum deles, nossa, que lugar aqui é cheio deles, hein, sai daqui, rapaz, não quero brincadeira com vocês não, uhul, vamos correr que eu já encontrei o lugar que eu precisava, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui, ó lá, Discovery Titan's Tony Rhinx, as ruínas do Titã, acabou de ser descoberto, exploração level 2, a minha fome acabou de aumentar no máximo mais 10, legal, legal, maneiro, agora, pra pegar esse tesouro, eu vou ter que jogar essa poção aqui, pessoal, vamos ver isso aqui, isso aqui ele vai abrir os mares, né, a poção do Moisés, então vamos jogar a poção do Moisés lá, e ela abre o mar, ó, por um tempo, né, vamos pegar a nossa pá, e vamos cavar o X aqui, aí, conseguimos descobrir a relíquia do Titã, né, aí, que maravilha, eita, caramba, bicho, ele ficou meio bravo com a gente, né, pessoal, porque a gente roubou a relíquia dele, caraca, bicho, ó o estrago que fez, nossa, o louco, ó as relíquia, eu peguei a relíquia e começou a aparecer aranha agora, sai daqui, sai, infestação, pessoal, nossa, vou morrer, nossa, velho, sai até galinha agora, ah não, velho, você não, né, galinha, meu Deus, velho, eu tô ferrado, galera, sai daqui, mano, não para de vir, eu vou morrer, velho, sai, fraca, do menos deixa eu pegar os osso aqui, pena, vamos pegar tudo isso aqui, galinha eu vou deixar aí, olha lá, ah não, mano, sai daqui, que isso, bicho, coisa de louco, pessoal, olha lá, as ratazana, deixa eu pegar esses itens, já que o titã destruiu pra gente, vamos dar um jeito de levar esses itens embora, né, não vamos desperdiçar o que o nosso amiguinho farmou para nós, vamos voltar pra lá, que agora acho que eu entrego a missão, cara, que doido, velho, vamos pegar aqui, eu não consegui achar bastante dos mariscos, né, aí, ó, mais mariscos aqui pra mim, caramba, quase morri, galera, quase morri, passou perto, hein, olha a minha vida ali, o problema é que eu tô ficando com sede, cara, como eu tô ficando com sede, ai, tem um monte de bicho aqui, não, 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 vamos embora, vamos embora, ah, os bandidos, nossa, eu não posso nem brincar com eles agora, tem uns bandidos pra gente enfrentar aqui, pessoal, eu esqueci de falar pra vocês, né, aqui também tem alguns NPCs no jogo, deixa eu ver se eu consigo comer esse, vamos comer o coco aqui, só pelo menos pra dar um pouquinho de hidratação pra gente, aí, isso aqui pra voltar nossa fome, deixa eu ver, isso aqui não dá pra comer cru ainda, a gente vai ter que ir pra lá, nossa base está pro outro lado, aí, eu não vou nem enfrentar esses NPCs agora, porque pode dar ruim pra mim, pessoal, eu sei que eu falei que não, não dá, não tem problema a gente morrer, mas, né, vamos, vamos atrasar as coisas, aí, tá ficando de noite, beleza, agora eu vou poder começar a pegar os, cogumelos que curam, né, pra curar a nossa vida, joguinho de sobrevivência, muito maneiro, pessoal, eu recomendo, quando vocês tiverem, é, opção de comprar ele aí, compre, porque é muito divertido, principalmente, se você tiver amigos pra jogar, né, jogar isso aqui com amigos, vai ser muito mais divertido, olha os peixes, pessoal, não tinha visto os peixes não, não tem como não ir pegar, caramba, eu consegui pegar alguns peixes, mas foi na maré, ali na parte, rasa, né, eles ficaram atracados ali, e eu consegui pegar, mas eu acho que deve ter como pescar também, vai saber, né, se não tem uma varinha de pesca, beleza, vamos chegar aqui, deixa eu guardar os meus lutes primeiro, antes de entregar pro moço aí, já cozinhar aqui alguma parada pra água, deixa eu colocar aqui, aí, eu tenho 14 pra cozinhar, velho, isso vai ajudar bastante, gente, vai, 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 vamos colocar aqui o máximo logo, de fogo, vamos cozinhar tudo isso aqui, vamos cozinhando, cozinhando aqui, já vou comendo, né, olha, enche muito pouco, né, mano, eu acho que eles fazem isso de propósito, pessoal, de propósito pra gente ter que correr atrás de fazer algo pra pegar água, né, que tem uma construção ali pra isso, mas eu ainda não consigo fazer ela, pelo menos nessa ilha aqui não, aí eu acho que eles fazem isso pra gente acelerar, né, falar, ó, vai logo, sai dessa ilha aqui, essa ilha tá muito fácil, acho que pelo menos a metade da água a gente vai conseguir recuperar com esses mariscos aqui que a gente pegou, ó, mais um só, aí, beleza, vou colocar pra cozinhar essa carne também, né, já aproveitando, eu acho que devo ter um pouco de carne aqui, carne demora um pouco mais, né, pra cozinhar, aí, vamos deixar aí, vamos recuperar nossa sede, aí, ó, recuperou quase toda, não foi toda não, mas, foi quase toda, vamos jogar aqui estes itens que a gente não vai usar agora, osso, já tô com seis ossos, já vai quase dar pra gente fazer a nossa armadura, né, vai ser bem legal se a gente conseguir fazer isso, deixa eu dar uma olhada aqui, cadê, é, armadura de osso, são dez ossos, ó, pra gente fazer ela, por enquanto tá de boa, acho que eu consigo me virar com isso aqui, ó, as outras mesas todas, ó, precisam de, desse bendito item aqui, pine log, que não é essa, essa madeira que eu tenho, e redstone, pessoal, esses itens só na outra ilha, e é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai, nossa, o alagamento, pessoal, tsunami, 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 vamos falar aqui com o NPC, ó, beleza, missão completa, ó, agora ele vai falar pra gente em outra ruína, ah, o mistério e tal, e não sei o que, tal, refinar, é, ai, droga, sai, vai, mano, sai, pô, sacanagem, velho, não, é sacanagem, né, só porque eu tava conversando com o cara, velho, fazer o que, né, jogo é assim mesmo, beleza, agora eu tenho que procurar o titã nas caixas de ruínas, e é, tenho que usar o bote, você precisa construir a flare para chamar o trader até a sua ilha, ele pode transportar você para diferentes ilhas por um preço, aí, ó, pessoal, esse cara aqui que a gente vai ter que chamar agora, entenderam? Essa é a nossa nova missão agora, a gente tem que criar um flare, né, temos que craftar aqui o flare para chamar o cara, agora ele desbloqueou para mim, ó, poder construir o flare, precisa de yellow crystal e fire coral, yellow crystal a gente tem, só o fire coral que a gente não tem ainda, mas o fire coral é fácil de conseguir, vamos dar uma olhada aqui, em volta, se a gente encontra a, o item para curar o nosso personagem, que eu falei para vocês, lembram? Deixa eu ver, cadê, 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 cadê os corais brilhantes, tá vendo? É o mesmo coral que você usa da outra vez, mas aqui ele está brilhando, então, ele brilhando, ele vai curar a sua vida, já ficou de dia, não, ainda não, ainda dá para pegar, enquanto ele estiver brilhando, pegue o máximo que você puder, vai, 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 vamos coletar, vamos coletar o máximo, vai, tem um tesouro aqui, nem vi, vamos pegar esse tesouro aqui, aí, ó, peguei 12 itens para cura, pessoal, a maré subiu aqui, deixa eu ver aqui, aí, já ficou de dia de novo, tá, mas vocês estão vendo ali, aquele azulzinho, ele cura, mais dois de vida, beleza, eu devia ter vindo mais cedo para pegar mais, mas tudo bem, não foi possível, né, vocês viram que tem ali um tesouro, né, pessoal, aqui debaixo, aqui, deixa eu ver onde que é que foi que eu vi um tesouro, vamos ver, vamos ver, por aqui, por aqui, cadê o tesouro, mas caramba, velho, tinha um tesouro por aqui, pessoal, eu não estou ficando louco, eu vi uma caixinha aqui, vocês também, né, não deixa o impera ser louco sozinho, acho que era por aqui, deixa eu ver mais para frente, meu Deus, velho, estou ficando louco mesmo, pessoal, tá, depois a gente procura isso aí, vai, deixa eu pegar aqui um, vai, meu filho, aê, coral mushroom, é, vamos pegar aqui já, aproveitando, ó, a espada também farma, pessoal, nem precisa tanto do machado, depois que você fez a espada, já era, vou farmar aqui alguns, mais um cristal, lembrando que o cristal, ele inibe a maré, toma cuidado para vocês não ficarem presos aí na maré, olha lá o tesouro lá, eu não estou ficando louco não, pessoal, vamos pegar ele logo, antes que ele suma de vez, nossa, olha o tanto de moeda, pega, pega, essa moeda não vai precisar, essas moedas nós vamos precisar, para a gente levar, o cara levar a gente lá na ilha, aê, quantas moedas, 19 moedas, não sei se é o suficiente, pessoal, mas a gente pode procurar outros, aqui está o fire coral, aqui está o fire coral, o que a gente precisa, aí, esse vermelhinho mesmo, pessoal, coral de fogo, vamos ver onde que tem mais, aqui, acho que eu consigo pegar mais alguns, aí, eu estou conseguindo até ser mais rápido hoje, eu entendi já mais ou menos como funciona o jogo, então, ficou mais fácil para a gente trazer vídeos para vocês, aê, deixa eu dar uma olhadinha, por aqui está tudo bem, está tudo bem, não tem nenhum tesouro perdido, deixa eu ver, talvez, ali, pessoal, eu acho que ali tem tesouro, eu posso tentar enfrentar os caras lá, será que é uma boa? Ah, o que eu não faço por vocês, vamos tentar matar esses caras, ver se realmente tem alguma relíquia aqui para nós, vai que tem algum baúzinho de tesouro ali com eles também, né, o que vocês acham? Vai, 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 vamos stealth, pessoal, tem um cara de arco ali, tem um cara de arco e um cara de espada, eles estão conversando lá, vocês viram isso? eles estão, eles tem um canhão, pessoal, olha lá, caramba, bicho, deixa eu ver, tentar atrair eles, oi, olá, senhor, tudo bem? tem tesouro ali mesmo, consegui atrair um deles, vamos ver se ele é forte, tomara que ele não me mate, ó, tomou na, ai, tomou na peita, tomou na peita, aí, consegui, ai, dropa a espada ainda, caramba, consegui dropar a espada dele mesmo, e umas moedas de ouro, cadê a espada dele, sumiu? ué, fugou a espada dele, vamos tentar matar o outro lá, antes dele matar a gente, será que a gente consegue? como ele está de arco, vamos ver, vai, 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 nossa senhora, de arco é mais forte, hein, pessoal, só que ele só corre, ufa, derruba o arco aí, meu filho, vai, vai, cadê o arco? Ah, sacanagem, podia deixar eu derrubar o arco dele, né, já ia, a gente não ia precisar fabricar, aqui tem uma carne cozida, opa, cliquei sem querer aqui, peraí, eu estou sem espaço, né, o que eu vou fazer agora, velho, sei, Iglesias, desculpa, mas, você é uma coisa mais simples da gente encontrar, né, quantas moedas? Cinco moedinhas, ó, bom, tá meio, parece que tá meio bugado esse canhão aqui, mas tudo bem, tá meio bugado a parada aqui, agora eu vou voltar pra lá logo, que eu acho que agora a gente já consegue fazer o, o cristal lá e o negócio pra, pra chamar o bot, né, porque daí a gente conseguindo chamar o bot, a gente já pode ir pra outra ilha, fazer a nossa viagem, até o novo mapa, né, cara, não tenho nem espaço pra pegar os itens, ó, vamos nadando, uhuuu, eu não vejo a hora, galera, de poder explorar com o barco, mano, quero testar o barco, né, quero mostrar pra vocês, ó a galinha, galinha dançando, Michael Jackson ali, vocês vêem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos craftar logo a parada, e o ninho de galinha aqui, velho, espero que ela não venha, me atacar, né, não quero nada contigo não, galinha, fica de boa aí, vamos lá, ó, já consigo craftar o flare, ó, que eu precisava, aí, craftei o nosso flare, que é isso aqui, refined blue crystal, é, concentrado, para gerar água, ah, é um pote de água, pessoal, o que precisa do cristal, blue crystal, e o amarelinho é o que faz aquele que joga na água, né, ah, interessante, muitas coisas para a gente aprender, é, deixa eu guardar esses itens aqui que eu não estou usando, isso aqui a gente vai trazer para cá, é, o que mais, nossa, já estou sem espaço total, né, vamos colocar na outra caixa aqui, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, moedas eu vou deixar, e acho que eu vou levar os peixes também, porque a gente pode vender itens para ele também, pessoal, a gente pode vender esses itens aqui para o, para o nosso amiguinho lá, eu não sei nem se não compensa eu levar os itens já, porque eu não sei se eu vou voltar nessa ilha aqui, né, eu vou encher meu inventário de item, e vou levar para vender, mano, porque aí a gente pode comprar alguns itens nele, então, né, eu já fiz aqui uma workbench, uma fogueira para mim levar para lá, isso aqui eu vou levar comigo, porque provavelmente na outra ilha a gente não vai ter, o que mais que eu posso fazer, ó, eu vou comer isso aqui, vou comer isso aqui e encher minha barriga, ó, para poder levar esses itens aqui para vender, ó, eu quero levar tudo, pessoal, quanto mais eu puder levar de coisas aqui, é melhor, então vamos lá, agora que a gente já fez o flare, deixa eu pegar ele aqui no chão, eu não peguei, né, eu derrubei ele aqui, mas não peguei, né, ó, ele está aqui atrás, ó, supply flare, né, que eu vou ter que cozinhar essa carne depois, vamos lá, cadê? Aí, ó, consegui o flare que eu precisava, vamos entregar a quest para ele logo, vamos lá, meu filho, e aí? Aí, ó, yes, consegui, ó, obrigado por me ajudar, continue a procurar nas ilhas, boa sorte na sua aventura, beleza, agora não tem mais missões nele, então, tecnicamente, a gente encerrou por aqui, né, as missões, agora, realmente, só a gente buscar o nosso amiguinho, para soltar o flare, deixa eu ativar eles aqui para vocês verem, tá vendo? Para soltar o flare, precisa ser na água, tá vendo? Ele está falando aqui a construção, só pode ser na água, e, além de ser na água, vocês também tem que ir no local bem fundo, ele vai mostrar para vocês, tá vendo? Tem que ser, acho que 15 de profundidade, então, a gente tem que ir nadando aí para o mar, para chegar nesses 15, aí, beleza, chamamos o nosso amigo, vamos ver onde que ele vai, olha, tem um vulcão ali, vocês viram? Opa, isso é um barco ou é um submarino, né? Tudo bem, vamos lá, vamos conversar com o nosso amiguinho, Olá, trader, tudo bem com você? Ok, olha lá, aqui você pode, né, pedir para ele levar vocês, e tem um shopping também, que vocês podem comprar itens, ó, aqui tem, ó, barra de ferro, tá vendo? O pote de água, tudo isso aqui tem, e vocês podem vender para ele também, ó, então, vamos mudar aqui, eu quero vender, ó, vamos vender para ele esses potes, ó, eu ganhei 20, é, G, que é a moeda, né? O coral, ó, já estamos ganhando mais, tá vendo? 57, 60, as madeiras ele compra também, 91, Fireglass, Fireglass não tem preço para ele, ó, mas tá bom, vamos colocar lá junto, esse aqui também eu vou vender, é, o mapa, será que eu vendo o mapa para ele? não, não vou vender, porque vai que eu preciso disso daí, né? Conseguimos aí 120, 150 moedas praticamente, 150 moedas, deixa eu ver quanto que é para a gente ir, ah, é 10 golds, para mim ir para outra ilha, é 10 gold, então eu posso comprar algumas coisas antes, né? Eu vou comprar uma barra de, de ferro, velho, eu vou comprar aqui, ó, porque eu sei que isso aqui eu vou usar, por enquanto eu não tenho, né? é, bandagem, eu acho que eu vou comprar uma bandagem também, não sei se compensa, mas, tic tocha, eu acho que eu não vou precisar agora, é, talvez um de água, é, vou pegar um de água, e mais um, aí ó, agora eu tenho 20 gold, eu posso chamar ele, e eu posso ir e voltar se eu quiser, então, vamos para uma nova ilha pessoal, let's go, aí, que maravilha, nosso barcão agora, vai bater meu filho, cuidado, ah, bom, achei que você não tinha desviado, esse local aí, navegando e cantando, e seguindo a canção, aí pessoal, bom, nós vamos para outra ilha agora, é uma nova sobrevivência aqui, mas vai ficar para um novo vídeo, beleza? No próximo vídeo, eu e vocês estaremos de volta aqui, na nossa sobrevivência em Breakwater, na nova ilha, que nós estamos viajando pessoal, vocês estão ansiosos? Eu estou, então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário aí, para a gente, e, se inscrever, para você receber notificação, quando o próximo vídeo sair, beleza? Então é isso, um abraço, obrigado por assistir, valeu, falou! ooooh!